Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai provar umas gordices de quarentena Já que tá de quarentena né, a gente pode comer tranqueira várias vezes Pode se tiver dinheiro É, mas é isso gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo não esquece Do like, se inscreve no canal E se você se inscrever, se inscreve bastante que é pra Yasmin Peite ao cabelo Tá bom? Porque Yasmin, se vocês não se inscreverem, a Yasmin não quer saber te pentear o cabelo Gente, é sério Mentira Verdade, ela não penteia o cabelo, dá uma olhada, olha isso É mentira, ela é querendo, gente Pelo amor de Deus Vamos começar sem Yasmin mesmo, porque a Yasmin foi pentear o cabelo, tá? Ela foi com vergonha e foi pentear o cabelo, a louca Mas ela tá chegando A gente vai começar experimentando essa bolacha aqui que a gente comprou, ó, da Nestlé É, o Alpino, é... Cookies 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 Alpino Ele vem, deixa eu ver aqui, tá escrito quantas bolachas vem nesse bagulho É na faixa de 6 a 8 Amor, pega lá, cada notinha É, vem 60 gramas e contém 3 pacotes com 2 cookies, deixa eu abrir aqui, eu já falo o preço pra vocês Ó, ele vem assim, ó, 3 pacotinhos assim, ó, vem 2 cookies cada um dentro, vê o preço aí, amor 2,29 2,29 Então, agora, cada um vai experimentar um cookies Um cookies Tô, Yasmin Cookies Alpino Yasmin, tô, coloca a mão embaixo pra não fazer sujeira que eu não sou parecida de ficar limpando Tô, tô na quarentena, mas não sou empregada de ninguém, entendeu? Calma, calma, calma Vamos ver se é bom Vamos experimentar Hum Hum Você gostou? É crocante, vai crocante, que as outras? É crocante, mas... O que mais dura? Só achei sem graça É amargo É meio amargo Mas é que o chocolate Alpino, ele é mais amarguinho mesmo Mas é boa Hum Ah, eu achei mais ou menos Hoje é assim, ó É boa Não é ruim É... Aceitava Achei sem graça Por 2,29 vale a pena É boa Não, tá 2,29, tá, gente? Gente, ainda tô comendo a outra, mas, ó Essa aqui é igual que ela da Alpino, só que é Galac Mesma coisa, 2,29, mesmo preço Vem 3 pacotinhos Com 2 bolachas dentro também É a mesma coisa da outra, tá, gente? Só que essa daqui é Galac Só isso E vem com pacotinho separado dentro É É igual a outra A chapoca é igual a outra É, mas esse é pra ver diferente É uma delícia, eu acho Tá com cara de ser mais gostosa que a outra É Eu acho, né? Não sei É Hum, muito boa É boa Achei melhor que a outra também Muito boa Né? Uhum Melhor que a outra Só que Tudo bem que é bem baratinho, 2,29, mas Vem bem pouco chocolate Vem mais Mais bolacha Doce A bolacha é bem doce É pouca gota de chocolate, eu acho Pra quem gosta de doce igual eu Show Ela derrete mais a boca do que a outra Ó É melhor que a outra Mas também não achei assim Falar pra você Nossa Maravilhosa Não achei Gente, agora A gente vai provar essa daqui, ó Da Balduco Choco Biscuit Ela vem Não sei com quantas Vem com 80 gramas Ela vem mais do que a outra Ela é uma bolacha Deixa eu abrir aqui Ó Ela vem assim, ó Ó Tipo uma bandejinha Toda cheia de bolachinha por dentro, ó Quanto foi essa, amor? Essa foi R$3,99 R$3,99 Essa é um pouquinho mais cara Mas eu acho que deve ser melhor Então, ó É porque é Balduco também, né? Ah, se a Balduco é bom pra mim Eu achava que se era Baia, ela é bom Não Balduco, mas tudo bem Ó, tem a letra B De bosta Não, tô brincando Ó o tanto de chocolate que vem na lateral, ó Pra vocês compararem Vem muito chocolate Vem mesmo Hum Ó É boa Muito boa Mas não deixa de ser uma bolacha de maisena Com chocolate em cima, tá? Mas é gostosa Hum Hum É um chocolate de qualidade em cima de uma bolacha de maisena É Ficou bom Deixa eu virar mais pra cá Não aparece o cabeção É boa Boa, muito boa Não, hum Também me digera Mas é boa Não é muito boa Não é muito boa Mas é bonito Na verdade É que eu sou muito Assim, pra doce Pra mim, falar que um doce é bom Tem que ser muito bom Porque ele é pensado em doce E eu não Então tem que ser muito bom o doce Pra falar que é Pra eu falar assim pra você Nossa, isso é muito bom Só que se eu pegar uma bolacha de maisena Eu jogar um chocolate em cima E pra mim não é boa Mas esse aí é um chocolate de qualidade Hum Por isso que Por isso que ele é Por isso que ele é 3,99 Hum Agora vamos mostrar que a gente tá mais empolgado Eu queria pegar uma outra e o Rafael não quis pegar Mas A gente pegou esse aqui, ó É a Bono Um minutinho só pro vagabundo do motoqueiro passar Fala do motoqueiro não Fala Ó É a Bono Ela é todinha Ela é uma bolacha Todinha recheada de chocolate Bom Ela é uma bolacha recheada Com cobertura de chocolate Eu falei errado É nova, viu? É nova Tinha Negresco Tinha Bono e Negresco Eu queria pegar Mas o Bonitão não gostou Eu não gosto de Negresco Ó Mas ela vem com 120 gramas Quanto foi, amor? 4,99 4 Essa é mais cara Parece um pão de mel, ó Parece um pão de mel É, assim mesmo Ó Mas quando você morde É uma bolacha dentro Hum Hum Bolacha É uma bolacha Bono Banhada no chocolate Só que tem uma coisa Minha opinião, tá? Já comia Bono E sem estar aqui Ela é mais recheada Hum Com toda sinceridade Eu amo o doce Muito mais que ela Esse chocolate aqui Comparando com o chocolate da Valducco É um chocolate muito inferior É muito inferior Ele chega a ser quase ruim Esse chocolate da cobertura aqui, ó Não gostei Não gostei mesmo Não comprei de novo É estranho Tô comendo porque já comprei Mas É, gente Tem muito chocolate Mas se você fosse um chocolate de qualidade O chocolate desse daqui É melhor Não se compara o chocolate da Bono Com o chocolate da Valducco Da Valducco tá 100 vezes na frente Esse chocolate aqui é um chocolate ruim Ela só é bonita Por isso que a gente comprou pra experimentar Só é uma novidade mesmo Porque é Bono E tinha Negresco Será que a Negresco era boa? Hum Hum Não seria boa Porque o chocolate de cobertura é um chocolate ruim E a Negresco já não gosta do meu gosto Hum Então pra mim ia ficar pior ainda Agora, gente A gente vai trazer esse daqui, ó Que a gente achou uma gracinha A gente comprou pra Yasmin Da Kit Kat Em formatinho de coelho É Perto das coisas que estavam lá no mercado de Páscoa Esse daqui não tava caro Era R$2,99 Ele vem com 29 gramas Também é pouco Mas R$2,99 Hum Só que Tinha um alpino Desse tamanho assim A diferença era mínima desse aqui E era R$10 Hum Muita diferença Agora, esse aqui Só que também é assim A Kit Kat normalmente ela tem um recheio e tal, né? Esse aqui eu acho que é só o chocolate puro mesmo Será? É, ó Eu acho que é a bolacha, hein? Não, eu acho que não Eu acho que é só o chocolate, ó É um chocolate em forma de coelhinho, tu é? É? Bolacha? Hum Peraí, então Vai ser uma coisa meio Hum Tem É Ele tem uns Deixa eu ler aqui Para Recheado com creme Sabor Chocolate Com flocos Ah, é com flocos de arroz, tá, gente? É isso O flocos de arroz é baratinho Precisa de flocos É, flocos de arroz só Hum Mas o chocolate dele é bem moito Menta, amor Dá uma mojidinha O chocolate dele é muito bom Né? Bem bom o chocolate dele É, o chocolate é bom É bom, gente Então é isso Você quer uma bolacha boa? É isso aqui, ó Para de zoar meu vídeo Para, peste Chocolite Isso é bolacha Isso é biscoito mal Gente, é isso Se você gosta desse tipo de vídeo Se você gostou Não esquece de deixar um like E se inscrever aí embaixo Beleza? E a gente acabou de voltar do mercado O mercado estava As ruas estão vazias Hoje é sábado As ruas estão vazias O mercado não está tão cheio Está bem tranquilo Tem bastante álcool Só que o 46 Não tem o 70 Então é isso, gente Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau